Não jogue talo de salsinha ou coentro no lixo. Faça essa dica que eu vou te ensinar, super simples e fácil, que eu tenho certeza que você vai gostar aí na sua casa. Prontinho, gente, certo? O que eu vou fazer? Vou precisar do liquidificador, vou colocar os nossos talos aqui dentro. Eu vou picando para ele não enganchar no fundo do liquidificador. Esses talos aqui é uma dica que eu ensinei e sobrou e aí eu estou mostrando para vocês como vocês vão utilizar, certo? Pela mais vocês vão jogar isso fora. Aproveitando, coloque de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo e marque todo mundo que gosta de dica boa. Agora, gente, para complementar, o que eu vou fazer? Vou colocar a cebolinha também. Agora eu vou fazendo a mesma coisa, certo? Prontinho, colocamos a cebolinha e o talo. O que a gente vai fazer? Vamos usar óleo, gente. Vamos colocar óleo até cobrir. Você pode estar usando azeite, óleo aqui que eu estou usando é de soja, pode usar aquele de milho, o óleo que vocês quiserem, tá bom? Agora a gente vai colocar até cobrir toda a cebolinha e os talos. Então aqui nessa receita a gente colocou um litro de óleo. E agora é só bater tudo muito bem. Prontinho, gente. Já batemos tudo muito bem. Vamos colocar aqui do lado. Agora a gente vem com a panela. Vamos tirar daqui. E vamos colocar numa panela e vamos cozinhar. É isso mesmo. Agora é só deixar ferver. Quando pegar a fervura, vocês vão baixar o fogo. E vamos só mexer devagarzinho, certo? Só para o óleo pegar toda a coloração, toda a substância desse talo e da cebolinha, certo? Vou colocar aqui e já volto para mostrar para vocês. Olha só, gente. Está no fogo normal. Pegou fervura, o que a gente vai fazer? Vamos baixar e vamos deixar no fogo bem baixinho. E a gente vai misturando. Por quê? Porque a gente não quer que o nosso óleo queime, certo? Porque ele só pega só a substância do nosso talo de coentro e a cebolinha. A gente vem, mexe de vez em quando, tira da lateral e agora vai ficar fervendo no fogo bem baixinho. E olha só, gente. Como você pode observar, talhou o nosso óleo. É assim que a gente precisa, ó. Eles estão separando. Esse é o ponto, tá bom? Já pode desligar. Vamos deixar mornar e a gente vai peneirar. Lembrando, gente. Eu falei que tinha que esfriar, mas tem que ser o morno, o óleo, desde que tem que colocar o dedinho, ó. Desse jeito, ó. Está vendo? Está morninho. O que a gente vai fazer? A gente vai passar para cá, ó, o óleo. Certo? Vou colocar aqui, ó, papel toalha. Agora a gente vem aqui e despeja aqui com muito cuidado. Ó, devagarzinho. Assim, filtrando somente o óleo. Olha, gente. Eu coloquei dois papéis, mas filtro é somente com um, tá bom? Ó, vai filtrando. E vai deixar toda a parte do talo, que a gente não precisa, aqui. Vou peneirar e já mostro para vocês o resultado. E olha só, gente, que belezura que ficou o nosso óleo saborizado. Muito simples de fazer. Lembrando, vocês podem fazer com azeite, com o que vocês quiserem. Como que vocês vão usar? Vocês podem estar usando na salada, principalmente se você fazer isso com azeite. E também pode fazer pratos, decorar. Gente, esse é um jeito de não desperdiçar aquele talo. Sabe aquele óleo sem graça? Então, faça isso, que vocês vão gostar muito. Então, aproveita. Marque todo mundo para ver esse vídeo. E muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.